Bom dia, leste e nordeste de Minas, sobe o som! Tchau, silêncio! Chegando na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, na hora do pão nosso de cada dia para alguns, na hora do churrasco, o balanço geral para se comunicar com você do leste, com você do nordeste, a partir de agora você já sabe, Jequitio e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, tem aqui, tem aí, ó! Balanço Geral, com Nicomédias Felício. Tem entretenimento também na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, eu e você somos parte desse timaço da informação, vem, 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 vem! Não me abandone! É, sexta-feira, 4 de novembro, é um dia comum como outro qualquer, sexta-feira, 4 de novembro de 2022, e o BG já está no ar com imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico da Bituruna. Rapaz, olha só, mostrando aí as regiões. Rapaz, você acredita que essa câmera está pegando lá no distrito de Penha do Cassiano? Olha lá, Penha do Cassiano e Corrego dos Borges. Aí sim, hein? Aí o forró canta solto, hein, Lamonier? Ah, é! Alô, Penha do Cassiano! Eu fui registrado lá nesse distrito, aí, nasci aqui, mas registrado lá, lá no cartório do ID. Alô, ID, meu pai, que me levou pra lá. Corrego dos Borges, obrigado pela audiência. Ah, Macária, grande amiga nossa, lá é onde o Eterno Borges, lateral do Democrata aqui, ué. É, ué. Obrigado pela audiência, distritos! E a sede aqui de Valadares e toda a nossa região com o BG. Falando em sede, põe a câmera instalada aqui na sede do Sistema Leste de Comunicação. Olha! Parou de chover, né, Lamon? Ou tá chovendo ainda? Tá chovendo ainda, Jairão? Parou? Parou, graças a Deus, né, amiguinho? Mas chuva é bom, ué. Eu não plantei nada, mas eu gosto de chuva, Lamonier. É, ué. Aí, ó, mostrando Vila Bretas, querido, e o centro de GV, tá lá embaixo daqueles prédios lá, ó. Você que não conhece o governador Valadares, vem nos conhecer. Obrigado pela audiência, Valadares. 25 graus de temperatura, umidade relativa do ar entre 42% e 88%. Ainda bem que é sexta-feira, dá tempo de recuperar a voz da segunda. Nosso Deus! Vem comigo nessa edição, você vai ver. No Vale do Aço, dupla é presa por fulto em relogiaria em Coronel Fabriciano. Em Alpercata, rapaz tenta fugir da polícia militar, é perseguido e preso em casa. Já começou a Piracema, período de reprodução de peixes, e a gente vai trazer uma reportagem sobre o assunto, né, orientações, o que pode, o que não pode, né, isso é importante. E o noticiário não para por aí, não. Tem esporte no BG. Cruzeiro vai ser campeão domingo, Lamonier. É, vai entregar a taça contra o CSA, é, vamos repercutir a rodada da série A, da série B e por aí vai. Tem entretenimento e hoje, se tudo der certo, tem música. Semana passada eu falei que tinha música, vocês não querem. Ô, Márcio, eu anunciei a música sexta-feira passada aqui, hein. Ah, Nico, o cantor não conseguiu enxergar, mas isso é meio quebra. Eu falo que vai ter a música? Alô, Márcio, eu tô anunciando pela fé, vai ter música aqui no BG. E sua participação pelo WhatsApp 991 11 14 43. Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste. No Facebook, Juninho Dias tá lá, já mandou a foto assistindo lá na câmara, né, Juninho? E a você que nos segue no Instagram, aliás, acho que o Juninho tá no escritório dele hoje, não tá na câmara não. Vem comigo que tem informação no ar. O balai tá cheio, ó. Tchau, tchau.